É, descida agora, a próxima parede agora é lá no finalzinho, na aula de juca né, vamos descer agora, alto da Boa Bicha agora né, é uma descida muito inclinada, boa, descer, é deixar esses carros pra distanciar um pouco, que vai ser bem rápida, é agora, direção Tijuca, próximo Tijuca né, Tijuca, descida do alto da Boa Vista, e agora é só ir, vamos e vamos, descidão boa né, a pista não é tão boa, mas a descidão é boa, Lembrando né galera, isso aqui é especialmente para a galera de Silva Jardim, que já desceu aqui comigo hein, oh, descidão boa da pílula, tô vendo aí,